Bom rapaziada, hoje é o seguinte, cara, hoje a gente vai em busca aí da nossa nova casa aqui, né mano É, e tipo, tô aqui com o meu caminhãozão aqui, né mano, meu Mercedão E1620 aí, ó Dá uma atenção aí, que caminhão lindo, cara, olha aí que top, bem da hora, bem diferenciado aí, mano Olha o capão direto aí do bichão aí, ó Segura, essa caçamba aqui, mano, tá carregado de coisa aí, né De algumas coisas aí, móveis, essas coisas assim básicas Que a gente veio aí de viagem, né, a gente vai vir morar aqui nessa cidade agora, certo E aí a gente trouxe essas coisas aqui no caminhão, mano Eu passei a noite aqui nessa pousada, mano, bem de boa aqui, ó Nessa pousada aqui, peguei o quarto lá de cima, lá mano, o último lá de cima Aí eu passei a noite aqui, mano, e aí hoje eu tô pensando aí já em alugar uma casa, né Porque eu vivo em apartamento, eu não sou muito fã, entendeu E aí eu vou procurar uma casa pra mim alugar, mano Logo quando eu cheguei na cidade eu avistei ali um bairro, mano, bem da hora ali Bem que tranquilo também E eu vou passar por lá pra ver se não acho nenhuma casa alugando lá, né E aí qualquer coisa a gente já aluga uma casa logo hoje, mano, né A gente vai vendo aí, rapaziada Fechou, mano, e é isso aí, mano, acompanha aí E só bora, né, mano, ó a traseira desse caminhão, que coisa linda, mano E vamos lá, mano, vamos entrar aqui no caminhão Estamos aqui no caminhão, mano, uma coisa que eu nunca mostrei pra vocês foi a interna desse caminhão, mano Infelizmente a interna desse caminhão precisa fazer algumas alterações Como vocês podem ver aí, ó, tá sem nada, mano Só tem o banco do carona e ainda é do lado direito, né, do lado esquerdo, entendeu, mano Então eu tenho que arrumar aqui isso ainda É certo que eu nunca mostrei isso pra vocês, mano Mas aqui a interna é muito... tá muito feia, né, mano A interna desse caminhão a gente vai arrumar Eu já comprei aí as peças já, mano É pra cá, né, os bancos, os volantes e tudo mais aí, né Pra deixar aqui o chão também pra deixar aqui top, né, rapaziada Mano, bora tentar sair aqui de boa, mano, não sei se a gente vai conseguir sair não, mano Deixa eu ver... é de boa o trânsito aqui, mano E só bora, rapaziada, só bora, mano É ali embaixo, mano, é ali embaixo Tem até um McDonald's aqui perto, cara Bem da hora, né Vamos esperar que o sinal abri ali, né E aqui é uma rua bem movimentada, rapaziada A rua lá de baixo que eu encontrei o bairro Tem pouco movimento, entendeu Mas é isso, mano, só bora Já estamos pegando aqui o sentido lá, mano Tá até anoitecendo já, rapaziada Comecei a gravar esse vídeo de tardezinha, mano É... não quis gravar de manhã não, mano Tava com a maior preguiça de gravar Eu comecei a gravar de tarde, tá ligado Mas tá aí, ó Vamos pegar aqui pro lado de cá Eu acho que é pro lado de cá, mano É porque eu também não conheço muito essa cidade aqui, né, rapaziada Aí, às vezes eu fico meio perdido, mano Entendeu Mas enfim, ó Tá aí, ó Só marcha, né Olha, eu fui nesse bairro aqui, ó Eu fui aqui mesmo, fui Olha, aqui tá vendendo terreno já de cara, ó, rapaziada Tá vendendo terreno, ó Vende-se esse terreno 12x36 Tratar com... Maurinho Maurinho, mano Olha, eu tô vendendo esse terreno aqui Só que eu não quero isso não, rapaziada Eu não quero terreno não, mano Quero uma casa pra alugar, entendeu Deixa eu ver aqui a placa de alugar Não, é... Salão Casa da Beleza Aqui, ó Aqui, ó Essa daqui tá alugando, né Aluga Residência comercial, mano É a residência comercial E eu não quero residência comercial, né, rapaziada Porque a gente quer uma casa pra morar, né, mano Mas enfim, cara As placas aqui são meio confusas, né Deixa eu ver ali o quê Ali é vendendo também Caso eu não quero comprar a casa, né Porque é uma igreja Bem bacana, rapaziada Bem da hora Né Bora ver aqui nessa rua aqui, ó Vou pegar voltando Né Deixa eu ver aqui Nada por aqui Isso aqui é o quê? Aqui é o cartazinho de festa, né Ó, peraí Aqui tem uma placa de... Vende, mano Placa de venda, assim É, rapaziada Eu vou parar o caminhão aqui, mano Eu vou descer E vou andando aqui Ver Pedir alguma informação Alguém aqui Se não sabe Alguma casa que esteja alugando E... Não esteja com placa, né, mano Que às vezes tá Às vezes a casa tá alugando Mas tá sem placa, né, rapaziada Olha aí Eu tenho essa casa aqui Mas não tá alugando Né Ó o caminhãozão ali Eu deixei ali, né E é isso, rapaziada Vê se achou alguma informação Bom, rapaziada Mano Já aluguei a casa, rapaziada É isso mesmo, mano Já aluguei a casa Mas rápido assim Rápido assim, rapaziada Eu aluguei a casa Eu andei conversando com o pessoal aqui, mano E tem uma casa Nessa ruazinha aqui, ó Que tá alugando É... Com móveis e com tudo, mano Toda imobiliada já Do jeito que eu quero Certo? Porque eu tenho poucos móveis, né E aí Já tá do jeito que eu quero já, mano Só que foi um pouquinho salgado, mano Aí eu já fechei É... Negócio com o cara ali já, mano E ele disse que eu já posso dormir hoje Já aí, mano E eu vou mostrar a casa pra vocês aqui Agora já, mano Eu vou mostrar a casa pra vocês agora já Na íntegra Sem enrolação, mano Mas é isso mesmo Vamos voltar aqui, ó Né? Olha aí Tem até um carro ali na frente, mano Não sei de quem é esse carro Que tá aqui na frente Mas enfim, ó Tem até garagem, rapaziada Tem até garagem Não sei se vai dar pra colocar o caminhão dentro, mano Vamos ver aqui se vai dar pra colocar o caminhão dentro, né Eu vou manobrar aqui direitinho Olha aí, ó Abrindo aí Ah, mano Não vai dar pra colocar não, fio Infelizmente Não vai dar não, rapaziada Olha a pedra Eu acho que vai bater aqui, mano Não dá não Dá não, fio Mas tá aí, rapaziada Essa casa aqui, mano Já até estendi minhas roupas aqui já, ó Estendi aqui umas roupas Que eu tava aqui pra... Pra estender, né E aí, ó Vou mostrar a casa aqui por dentro pra vocês, ó Né Já bora entrar aqui dentro da casa já Daquele jeito E olha aí, mano Que casa da hora, rapaziada É, mano Já tá tudo no jeito já, mano Olha aí, ó Se liga Já tem fogão Já fiz até um omelete aqui Um feijãozinho também Né E já foi Já foi Tá top a casa, mano Vai ser essa daqui mesmo, rapaziada Vai ser essa daqui mesmo Né Ó, já botei até um notebook aqui também, ó Esse notebook aí é meu Correto E já era, rapaziada Já era Aluguei a casa, né O problema é só essa questão aí do... Do caminhão, mano Vai ter que ficar no lado de fora, mano Tá ligado? Tem que ficar no lado de fora Porque aqui não entra não, mano Infelizmente, né Infelizmente, cara Tá aí, né Vou, já sei Vou dar um jeito de estirir Colocar o caminhão aqui na frente da calçada, mano Vamos voltar aqui, ó Pera aí Rua muito calma essa rua, mano Pera aí Deixa eu voltar de ré aqui Beleza Agora vamos colocar aqui o caminhão, ó Pra não atrapalhar ninguém, né Deixar bem aqui o bichão É, deixa eu arrumar aqui Tá aí, rapaziada O bichão aí, ó Vou deixar ele aqui na frente por enquanto, mano Né Até a gente resolver isso aí, né Olha aí, ó Não atrapalha ninguém não aqui É bom que não fica muito na... Na estrada, né Já era Até eu achar um local, ó Mano, tem até um local ali, ó Top, né, mano Mas eu tenho que saber se dá pra colocar Se pode colocar o caminhão ali, né Mas tá aí, rapaziada Já alugamos nossa casa Já estamos com nossa casa aí de Buena E nosso caminhão também Tranquilamente aí E já era, mano Vai começar aí a nossa seriezinha Já se inscreve Compartilha E tamo junto Fechou, manos? E fui!